Olá queridos amigos da Rede Vida, estamos ligados a Cristo pelo batismo, sua força é passada para nós como o tronco passa a seiva para os ramos. O Senhor mesmo usa esta comparação, eu sou a videira e vós os ramos. Como Ele nos regenerou pelo poder de sua cruz, no Espírito Santo somos chamados a produzir muitos frutos, mas só poderemos produzi-los se realmente estivermos constantemente inseridos em Cristo e naquilo que Ele nos propõe. Vivemos um tempo de relativismo, mas a natureza de Deus, a sua palavra e a sua vontade não mudam, não podemos relativizar a verdade que é Deus, pois só assim ligados à raiz somos capazes de fazer chegar a força da terra até nós os ramos e produzir os frutos de uma vida nova. Estejamos atentos, somente unidos a Cristo na igreja é que recebemos a seiva do Espírito Santo e temos condições de produzir vida em abundância. É isso aí, um grande abraço e permaneçam em Deus.